Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje são perfumes cansativos. São aqueles perfumes que cansam o nosso olfato, sabe? A gente sente o perfume, a gente passa o perfume, fica sentindo, parecendo que ele projeta o tempo todo. Então, são perfumes que cansam o nosso olfato, que a gente passa e acaba às vezes enjoando. É tanto que tem gente que passa mal com os perfumes, exatamente por isso, porque são fragrâncias que ficam por muito tempo na pele, tá? Todas as que eu vou falar aqui pra vocês são fragrâncias que eu gosto, que eu curto esse tipo de fragrância, mas eu percebo que são fragrâncias que ficam por muito tempo ali, né? Então, você fica sentindo por muito tempo e acaba cansando o seu olfato. Vamos lá ao vídeo. Gente, eu vou começar com um que eu gosto bastante, inclusive, desse perfume, mas é um perfume que quando eu uso, eu fico sentindo esse perfume projetar por muito tempo, ou praticamente o tempo todo que está na minha pele. Eu estou falando do Make Me Fever Gold da Mahogany, tá? É uma fragrância que eu gosto, tá? Não estou aqui criticando, mas eu sei que é um perfume que ele cansa o olfato, de tanto que ele projeta, de tanto que ele fixa, de tanto que você sente. Então, se você exagerar nas borrifadas e você não tem costume de usar fragrâncias assim, provavelmente você vai passar mal. Ou vai sentir uma dor de cabeça, ou vai ficar nauseada, alguma coisa assim, tá? Eu gosto muito do Make Me Fever Gold. Quando eu uso, não preciso borrifar muito. E é um fragrância que me rende elogio todas as vezes que eu utilizo esse perfume. Mas, considero sim um perfume cansativo, porque ele tanto projeta, porque ele tanto fixa quanto projeta por muito tempo. Então, eu fico sentindo ele marcante ali, o muito tempo no meu nariz, que eu acabo me cansando de ficar sentindo aquele cheiro. Mas, é um perfume que eu amo, que eu quero ter sempre por aqui. É uma fragrância que, como eu falei pra vocês, me rende muitos elogios e é uma fragrância que eu gosto de sentir. Inclusive, ele é um dos perfumes que eu amo, mas que eu preciso estar inspirada pra utilizar exatamente por essa característica de ser uma fragrância que projeta muito, que fica muito tempo na pele. Você sente ele por muito tempo. Então, assim, se eu tiver no dia que eu não esteja muito legal, com a pontinha ali da enxaqueca, com a rende chatacada, não é uma fragrância que vai ficar legal, porque vai acabar desencadeando algo que já começou ali. Então, possa ser que eu passe mal. Então, é um perfume que eu preciso estar bem pra utilizar. E sim, eu acho cansativo por isso. Porque ele projeta tanto, ele fixa tanto, que ele acaba cansando o olfato. Ele acaba, sabe... Algumas pessoas acabam até enjoando de tanto que fica ali sentindo o cheiro. Eu, particularmente, gosto, porque eu gosto de perfumes com bons desempenhos, tá? Principalmente esses perfumes que aí duram, assim, minha jornada de trabalho do dia inteiro. Mas é um perfume que, sim, cansa o olfato de tanto que projeta, de tanto que fixa. Outro perfume que eu acho super cansativo, tá? É o Far Away Royale, gente. Dos meus preferidos. Mas não deixa de ser um perfume cansativo, gente. Por quê? Porque é uma fragrância que traz uma sensação abaunilhada, esfumaçada. Um perfume que traz muita projeção, muita fixação. Acho que não tá focando, né? Muita projeção, muita fixação. E é um perfume que, se você tiver sensibilidade a fragrâncias muito imponentes e marcantes, provavelmente ele vai te incomodar. Porque ele não cansa de projetar e de fixar. É aquele perfume que você fica sentindo ali, ó. E quanto mais o tempo passa, se a sua pele aquecer, você vai começar a sentir ainda mais essa baunilha abafada, quente. Essa coisa mais imponente. Então, é um perfume que cansa ter o olfato facilmente. Porque ele projeta muito, ele fixa muito. Você fica sentindo esse perfume por bastante tempo. E, como eu falei, ele tem uma baunilha esfumaçada, sabe? É aquela baunilha que você sente que é doce. Mas tem aquela coisa incensada ao meio. Então, você fica sentindo isso. E, se você realmente sentir um calor, se sua pele aquecer, você vai ficar sentindo essa coisa incensada, esfumaçada, ainda mais com evidência. E isso vai cansar o teu olfato, com certeza. Claro que, assim como eu, sei que tem muita gente que tem resistência a algumas fragrâncias mais imponentes. Então, vai sentir, sim, ele presente. Vai sentir ele projetando. Vai ficar, sabe? Mas não vai passar mal. Outras têm uma sensibilidade maior. E pode até passar mal com fragrâncias, como o Faroe Royale. Porque ele tem muita projeção, ele tem muita fixação. E ele se expande, ele esquenta, ele se abre, sabe? É aquele perfume que realmente vai te acompanhar o dia inteiro. Mas, ele é cansativo, porque a gente fica sentindo o tempo todo esse perfume, enquanto ele estiver ali na pele. Vou trazer dois cansativos. Esse aqui, acho que vocês até já suspeitavam que eles iriam aparecer. Estou falando do Crazy Feelings e do Crazy Choice. São dois perfumes extremamente cansativos. Porque fixam e projetam até a eternidade. Muita gente não gosta dos dois. Ou gosta do Crazy Choices. Não gosta do Feelings. Eu gosto do Feelings, não gosto do Crazy Choice. E vice-versa. Mas, assim, são perfumes muito criticados aqui no YouTube. Principalmente quando eu mostro aqui no meu canal, sempre aparece alguém falando que não gosta. Falando alguma coisa mal. Eu, particularmente, gosto dos dois. Mas, o Crazy Feelings, eu preciso estar inspirada para utilizar. Porque, realmente, ele fica ali o tempo todo na pele. Eu sinto esse perfume projetar o tempo todo. O Crazy Choice não é muito diferente, tá? Mas, o Crazy Feelings, por ter a flor de cravo que eu fico sentindo por muito tempo, ele acaba me enjoando. Então, é um dia que eu preciso estar bem. Um dia mais fresco. É um dia que eu não posso estar ali com nada querendo sobressair como um enxaqueco ou qualquer tipo de alergia ou cansada. Ou não estar bem mesmo. Então, assim, é um perfume que eu preciso estar inspirada, estar bem para utilizar. Porque, tanto o Crazy Feelings quanto o Crazy Choices, gente, eles projetam e fixam eternamente. São fragrâncias que cansa ter olfato. De tanto que ele projeta. Você vai ficar sem esse perfume por muito tempo que você vai cansar. Ou você vai se acomodar. O seu olfato vai se acomodar. Mas, quando você recordar, você vai ficar sentindo ali como se ele estivesse projetando. Como se você tivesse passado por, com pouco tempo, essa fragrância, tá? Eles cansam muito o olfato. Então, se você tem sensibilidade também. São duas fragrâncias que você precisa testar antes. Que você precisa colocar na pele. Sentir para ver se é o tipo de fragrância que você usaria com mais ou menos facilidade. Eu, particularmente, como eu falei para vocês, gosto bastante. Mas, não deixa de ser. Duas fragrâncias que cansam, sim, o nosso olfato. De tanto que projeta e que fixa. Perfume também que eu acho muito cansativo. E eu amo. Esse perfume é tão cansativo que ele é assim, ó. Se eu usar algum casaquinho, ou se eu usar algum rabinho de cavalo, desses meus cabelos que eu utilizo. E, enquanto eu não lavar, eu tenho que usar esse perfume de novo, tá? Eu estou falando do Fairy, da Nuancielo, que é inspirado no Delina. Gente, esse perfume... Não vou falar sobre similaridade porque eu não conheço, tá? O importado. Esse perfume, ele fixa e projeta também eternamente. Esse perfume só sai se você tomar banho. Então, como eu falei para vocês. Geralmente, eu utilizo ele para sair. Por quê? Porque é um perfume que se expande muito. Ele fixa muito. Ele projeta tanto que ele cansa o olfato de qualquer pessoa na vida. Porque ele, assim, ele tem muita floralidade. Ele tem uma saída meio esverdeada. Mas é um perfume que ele fica ali exalando. Ele fica ali exalando. Ele fixa muito. Você sente... Quando você acha que ele vai parar de exalar, que você se mexe, ele volta a exalar. Como se você tivesse passado ali naquele momento. É um perfume perfumão. Você precisa gostar de flores, muitas flores. Precisa gostar de um toque esverdeado. É uma fragrância que tem bastante presença e imponência. Também é um perfume que, assim, me rende muitos elogios. Ele deixa um rastro que você sente seu próprio rastro. Se você passar, por exemplo, esse perfume no quarto. E você sair e escovar o dente. E fazer alguma coisa. Quando você volta para o quarto, gente. O perfume está lá como se você tivesse acabado de reaplicar. Ele é muito potente. Ele é muito presente. É um perfume invasivo. É um perfume que eu consideraria até agressivo. Não estou falando mal da fragrância. Porque eu gosto, né? Quem me acompanha aqui viu que eu gostei muito. Eu consegui uma troca com a K. Do K. Santos Perfumes. E é um perfume que eu amo, gente. Amo de verdade. Mas ele fixa muito. Ele projeta muito. Que chega a cansar o olfato da pessoa de tanto sentir. Quando você acha que vai parar de sentir esse perfume também. Volta e meia ele volta, assim. Parecendo que você acabou de retocar o perfume. Porque ele realmente tem muita presença. Então, ele fixa muito. Ele projeta muito. Que acaba cansando o nosso olfato. O perfuminho que eu tenho aqui na minha coleção. Que cansa muito o meu olfato. É um perfume até que eu dei um tempinho. Porque eu dei enjoada. A última vez que eu utilizei esse perfume. Eu estou falando do Nise. Da Tera. Deixa eu ver se foca. O Nise, gente. Eles dizem que é uma criação autoral deles, tá? Só que assim. Ele vai ali na vibe do Good Girl Leger. Mas não é idêntico. Não é igual, tá? Eu acho ele... Esse daí tem um azedinho lá. Eu acho o de lá mais adocicado. Eu não sinto uma fruta azedinha, sabe? Não sinto. Lá no Good Girl Leger. Mas eles seguem ali propostas bem parecidas. O Nise, gente. Ele é doce. Muito doce. Deve tratar doce. Mas como eu falei pra vocês. Eu sinto esse lado azedinho que ele tem. Que quebra um pouquinho desse adocicado. Mas é aquele tipo de perfume que ele te cansa. De tanto que exala e que fixa. Ele é um perfume da Tera, tá? Eu tenho bastante tempo esse perfume. Há muito tempo. Foi logo quando eu tava aí no hype. Esses perfumes inspirados. São da Tera. Quanto da Nuance. In the Box. Essas fragrâncias que estavam assim. Bastante no hype. E é um perfume que cansa o olfato. De tanto que ele projeta. Que ele fixa. Então se eu passar esse perfume também. Em algum casaco. Com algum rabo de cavalo. Eu vou ter que usar novamente. Ou eu vou ter que lavar. Porque ele não solta. Ele impregna. É um perfume que cansa. De tanto que projeta e fixa. Se você gosta de perfumes adocicados. Se você gosta de perfumes doces. Tá? Com essa pegada azedinha aí na saída. O Nise é uma excelente opção. Me contem aí. Porque eu não vi muito mais o Nise aí. Nos... Nos canais das meninas. São poucos os canais que eu vejo hoje. Que são poucos não. Faz bastante tempo. Eu não me recordo aqui de ter visto o Nise não. Ele é bem legal. Inclusive um canal que fala muito do Nise. É o da... Da Yves. Né? Eu esqueci o nome do canal da Yves. Porque ela mudou o nome. Mas ela falava também muito desse perfume. Que ela acha doce. Bem doce. Da batata doce. E ele realmente é doce. Tá? Mas como eu falei. Ele quebra um pouquinho desse adocicado. E é um perfume que ele. Enquanto estiver na pele. Ele está projetando. Tá? Muito potente. E ele acaba cansando o nosso olfato. Exatamente por isso. Um perfume também. Que cansa muito. O meu olfato. Mas eu amo. Amo de paixão. Não ligo. Que ele seja cansativo. O Nascens. De Natura. É um perfume sazonal. Né? Ele não está sempre aí. Mas volta e meia Natura atrás de volta. É um perfume que... Assim... É o meu preferido da marca. Tá? Eu amo vários perfumes da Natura. Mas se eu tivesse que escolher só um. Eu escolheria o Nascens. Tá? Porque eu amo essa fragrância. Ele é amendoado. Ele é adocicado. Ele é floral. Ele tem flores brancas. Ele tem jasmin. Ele tem tuberosa. É um perfume que é marcante. Ele traz algo meio que cheiro de caramelo. Mas não... Não... O caramelo... Caramelo puro. Sabe? Aquele caramelo envolto de outras notas. Amo esse perfume. Mas ele tem essa pegada mais cansativa. Tá? Inclusive tem gente que usa uma ou duas borrifadas dele. Porque ele acha muito invasivo. Acha muito presente. Ele fixa na minha pele, gente. O dia inteiro se eu utilizar. E é um perfume que eu fico sentindo ali. Como se ele estivesse exalando. O tanto de tempo que eu deixar na minha pele. É um perfume que eu já passei assim. De dar borrifadas na nuca. Tomar banho. E num outro dia. Eu achar que eu... Que eu tinha passado esse perfume. Porque eu senti exalar assim. De dentro dos cabelos. Assim da nuca. Tá? É um perfume que exala muito. Que fixa muito. Mas você precisa gostar dessa vibe aí. Licorosa. Amendoada. Muito adocicada. É um perfume que eu não aconselho blind. Apesar de fazer muito sucesso. Eu sei que muita gente fala do Onasensis. Inclusive eu. Eu sou rendida por ele. Como eu falei. Da marca. É o que eu mais amo. Eu posso dizer pra vocês. Se tivesse que escolher só um. Seria difícil. Mas eu escolheria ele. Porque eu amo de verdade. Mas é um perfume que. Se você passar muito. Então. Ele acaba ficando até meio que enjoativo. Porque ele realmente fixa muito. Projeta muito. E acaba cansando o olfato. Principalmente. Pra quem não gosta. Dessas notas mais adocicadas. Amendoadas. E presentes aí nele. Eu particularmente amo. Mas. Devo confessar. Que ele cansa. De tanto que projeta. Perfume também de outra casa. De contratipos. Não tenho parceria com nenhuma delas. Tá gente. Se tivesse também. Não teria problema nenhum. Né. Vocês sabem que. Eu não tenho isso. Inclusive. Era pra eu trazer da Klauk. Porque. Não que eu continue com a parceria com a Klauk. Mas foram eles que me mandaram os perfumes. Depois eles apareceram. A Indebox também. Eu tenho esse perfume aqui. Eu tinha outros perfumes. Acabei fazendo algumas troquinhas. E desapeguei. Porque eram perfumes que ficavam aqui parados. Aconselho até. Se você tem perfumes. É. De. Casas de contratipo. Sempre. É. Verifiquem. Tá. Eu não acho que eles. É. Vão. Ficar ruins e tal. Mas. Algumas casas de contratipos. E não é nenhuma dessas. Que eu mostrei aqui pra vocês. Eu acho. Eu acho que fica. É. O perfume. Ele se altera muito rapidamente. Tá. Mas. Falando em Indebox. Eu tenho esse aqui. O Linter Nui. Que é inspirado no Lanterdi. E é um perfume que ele projeta. E fixa. Gente. Incansavelmente. Ele realmente cansa. O olfato de qualquer pessoa. Nessa face da terra. Eu passei esse perfume pra ir numa festa. Inclusive. Gente. Eu ficava sentindo esse perfume. Tanto. 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 Eu esquecia. E aí. Eu conversava com os amigos. Fazia uma coisa. Fazia outra. Esquecia. Quando eu tava assim do nada. Eu sentia ele. Exalando. Sabe. Ele deixa o rastro muito gostoso. É um perfume que. Cansa. O nosso olfato. De tanto que ele projeta. Diria também. Que ele está entre os perfumes aí. Que enquanto está na pele. Ele tá projetando. Claro que. Com o passar das horas. Eles não vão projetar. É. Da mesma forma. Que projeta. Quando a gente aplica. Na primeira hora. Na primeira hora. Uma hora e meia. Tá. Mas esse daí. É um perfume marcante. De presença. Que. Ele. Fica ali. Projetando. Muito tempo. Que chega a cansar. O olfato. Tá. Então. Se você não gosta. Do Lanterdi. Esse perfume. Você tem que passar bem longe. Porque além de parecer o Lanterdi. Ele fica. Se projeta. Muito. Tá. Um que eu. Recebi aqui. Recentemente. Da minha parceira. Que é a Li. Que eu deixo pra vocês aí. O. O grupo dela. E o contato dela também. Tá. Que é esse aqui. Ela me mandou. O Duhá. O Duhá. Acho que é Duhá. O Duhá. Não sei pronunciar. É um perfume árabe. Vou deixar pra vocês aí. Espero que ele fique em pé aqui. Vou deixar pra vocês o frasco dele. E esse Duhá. Ele é inspirado naquele perfume lá. Da moça que. Acho que ele é inspirado naquele. Da moça que veio no BBB. Que é inspirado já em outro perfume. Na verdade. Acho que na Dejorf. Mas enfim. O Duhá. Gente. Ele fixa. Ele projeta. A ponto de cansar. O seu olfato. Ele projeta tanto. Que você fica sentindo ali. Aquela pegada. De frutas. De frutas vermelhas. Um empoado. Também você sente. E ele. Quanto mais passa o tempo. Parece que ele vai. Se abrindo. E projetando. Mais. E mais. E mais. Quando a Li me mandou esse perfume. Ela disse. Lu. Não. Não bota perto de outras. Porque ele vai contaminar. Os perfumes. E eu entendi. Né. Depois. O que ela quis dizer. Porque ele realmente é um perfume. Que fixa e projeta muito. Então. Se por acaso. Ele vai usar um pouquinho. Em algum outro frasco. Ou próximo a algum outro frasco. A gente vai ficar meio. Sem saber que perfume era. Porque ele toma conta de tudo. Do ambiente. Se você borrifa na pele. Ele toma conta ali da pele. Ele exala muito. Ele fixa muito. Então. É um perfume que. Ele projeta tanto. Ele tem. Uma difusão. Tão. Tão grande. Que a gente acaba também. Cansando de tanto. Que a gente fica sentindo. Então. Esse foi o nosso último. Perfume cansativo. De hoje. Claro que eu tenho vários outros. Se vocês quiserem. Eu trago aí. Numa próxima. Num próximo vídeo. Uma segunda parte. Mas eu quero que vocês me contem. Quais perfumes. Ou qual perfume. Você acha tão cansativo. Não é que você não goste do perfume. Mas que ele fixa. E projeta. Tanto. Mais tanto. Que você acaba ficando cansada. De tanto sentir esse perfume. Tá? Que eu vou gostar de saber. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. E tchau, tchau. 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 Tchau.